Tem algum aqui de quedas, quedas é bom pra caralho, tem um humilde Salve pessoal, beleza? Fui obrigado a passar aqui pra te avisar antes de começar o vídeo Que este aqui é um outro canal, chama XRacing Quedas Se você não tinha percebido ainda, considere largar uma inscriçãozinha aqui embaixo pra me dar uma foto, tá bom? Pô, eu sou inscrito no Quedas não, bô Tô no molinho, eu Alguém reescorregou o drive Boa noite de fim Boa noite Ih, caralho, ae Tô de bololou com ele, cês aí porra, tão de boa, sacanagem com ele É, o Nandão tomou o primeiro tombim No off Ai Nossa, foi uma chamuscadinha só Porra Porra Sozinho, sozinho, sozinho Verde, varanda, laranja, azul, varanda, azul, varanda Ah Caralho, mané, feiaço Ah, eu não quero... Ih, mané, que que foi aquilo? Vamos Parece ser uma garrafa plástica Garrafa de repete, tá ligado? E aí tio, levanta aí Tá bem? Tô 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 mandioca corredor né deixa eu ver aqui, deixa eu analisar corredor porra, corredor ele tava certo olha lá, ele tava certíssimo olha lá nossa a cabeça dele podia parar debaixo daquela roda ali? podia, no corredor tudo pode ah foda, cês tão cagando agora não a faixa azul, a faixa azul na 23 é diferente a faixa azul realmente é um corredor e pode por quê? porque ali mano, é certo tmj rata tá ligado? agora eu sou completamente contra porra o negócio de corredor, é perigoso entendeu? a cabeça dele pode parar acidentalmente ali debaixo daquele ônibus, mas é a vida né ali me deu louco, homem caralho caralho, mal porra caralho é aquilo né vou trocar de faixa foda-se tome e aí e aí e aí e aí e aí e aí tô vago não cerca esse aqui não mano eu fiz no interfone ah interessante os vagos que eu conheço é de eletricidade tá lá fazendo a soldinha aqui de boa e aí ô lulu ô lulu ó a cera no pneu ó e aí e aí ó chega deu uma catarrada ixi cai com a moto hã? acho que caiu não sei lá a roda escorregou oi vai de cera no pneu com a picada acabei com a moto tá levando um paixão e aí galera tamo vindo pro rolezão aqui na região de Londrina aqui ó trilhão de São Sebastião primeiro role uuuu opa opa machucou? machucou não porra machucou? que de boa que eu levantar sua moto e aí ó ó e aí oi oi e aí oi oi ó oi 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 Caralho, ele vai cair nessa velocidade, meu parceiro. A moto vai pegar fogo. Chimou, chimou. Cera no pneu. Cera no pneu, gente. Chimou, chimou. Ah, merda. Você tá bem? Ah, não. O que você tá sentindo? Olha a perna. Perna? Mas tá de boa. Deita aí, deita aí. Ah, tô bem, tô bem. Eu só tô sentindo a perna. Não, não é pra rir não, chat. Não é pra rir não porque ele tava ali. Ele tava completamente certo, entendeu? Foi um acidente mesmo. A moto tava com cera no pneu. Essa galera que não tira cera do pneu, isso aí é culpa da loja, porra. É o que eu tava falando. Sacanagem, sacanagem. É o tipo de coisa que é sacanagem. Fazer o quê? Puta merda, tem blitz ali. Vamos sair fora que tem blitz ali na frente. É complicado ali. Tá tendo blitz ali, ó, galera. Tá tendo. Vamos sair fora. Vamos sair fora que tem blitz ali. É assim mesmo, rapaziada. A gente anda só o cano, a gente corre esses perigos. Puta que pariu. Quebrou minha perna. Correndo perigo. Quando olha só o cano, porra. Quando olha só o cano, chat. Corre os perigos. Qual é o perigo? Não é o perigo da... Pegar... Ah, pegou a moto do bololô. Só o perigo. Ele pegou o corredor. A gente anda só o cano. Pegou o corredor. Pegou o corredor. Ah, não. Aí já tá no meio. É contramão. Mas tá certo ainda. Tá certo. Confia, chat. Que tá certo. A culpa é do carro que veio da puta que o pariu. E a seta não tava ligada. É. Foi. Confia. Já tá na contramão. É. Ó lá. A seta tava ligada? Não. Ô, pegou o HB-20. Pega a placa. Pega a placa. Pode pegar a placa, ó. Homem. Puta que pariu. Se não pegar a placa... Parece um perigo. Leva a placa pra cá. Vamos ver aqui, ó lá. A fraturazinha. Ó lá a placa do... Ó. A placa. Aquela placa ali é do carro, hein. Eita, mastigou a placa do carro, hein. Já tá ali só o cano. Ó. Puta que pariu. Ih, mané. Tu viu dobradinho? Curupira. Tu viu, chat? O cano... A gente corre esses perigos. Curupira ali. Tu viu, não? Curupiraço. Puta que pariu. Quebrou minha perna. Quebrou minha perna. Tinha uma criança junto, tadinha. Tadinha. Chat, não é parreio. Era filha dele? Puta merda. Ah, é foda. Ah, mas ele tava certo. Errado é o cara do HB-20. Eita porra. Que merda. Alguém escorregou o prazo. Errado é o cara do HB-20. Espera um, chat. É. Tô falando que não abarrei, chat. Chama... Chama o Bruno, você quebrou minha perna. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Chama... Ai, tu tá bem aí, filha? Não, não, não. Caralho, velho. Mentira, filha dele, mano. Parece que foi um acidente aqui, rapaziada. Mas a câmera tá aí. O cara tá vlogando. Porra, sobre um acidente aqui, rapaziada. Por quê? Porque o cara faz parte da profissão, porra. Aí, aí, chat. Não é pra ficar zoão. Não, foda-se a moto. Foda-se o carro. Acho que até aí, até aí tranquilo, né? Eu quebrei minha perna aqui, galera. Tô muito ruim aqui, ó. Tá falando aqui. Aqui, galera. Quebrei minha perna. Aqui, galera. Quebrei minha perna, galera. Porra, galera. Deixa o like aí que eu quebrei minha perna, galera. Chata, filha dele tá bem chique, mas e a moto? Gênio. A filha tá bem, a filha tá bem. Não, não se mexa, não, com a sua perna. Eu não tô sentindo a perna. Não, sua perna tá machucada. Nessas horas, é bom um pneu que serve de travesseirinho. Quebrou, é o que que ela quebrou. Quebrou, mas não se mexa. Nossa, mano. É, acontece. Porra, aí meteu louco. A polícia não deu a seta, mané. Porra, vocês não viram qual a mãe. Porra, a polícia cagou ali, pô. Deixa eu ver se a polícia deu a seta. A polícia deu a seta, hein? A polícia deu a seta. Eu vi que a polícia deu a seta. É bom é que já faz o B.O. logo. Mas o fato dele é estar no corredor contra a mão de um lãofato e deixa ele certo. É. É o corredor. Humilde. Já provineceu o próximo. Tá vindo aí. Aí sim. Aí sim. E galer. Nossa.